Entrevista coletiva do meio campista Jadson antes da partida diante do Atlético Paranaense, jogo que será realizado no sábado na Arena da Baixada. Jadson, a primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by Bit.com. Ao final do último jogo, o executivo de futebol Marcelo Barbarotti falou que não se pode fazer de uma derrota uma tragédia. Como foi a conversa com vocês jogadores exatamente nesse ponto, já que a equipe vem apresentando um equilíbrio e boas atuações? Eu concordo com o Barbarotti em partes, a gente não pode achar que uma derrota está tudo errado, mas também a gente não pode achar que a derrota é algo natural, que vai se acomodar com a derrota. Ele procurou nos alertar em alguns pontos, a gente tem feito bons jogos, tem tido bons números, mas a gente precisa caprichar um pouco mais no fechamento das partidas para sofrer menos. Pergunta de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. O que muda nas suas atribuições durante o jogo com dois ou três volantes? Então, com dois volantes eu procuro dar um pouco mais de consistência e ajuda na parte defensiva, procuro me manter mais posicionado ali do lado do outro volante, independente de quem seja. E com três volantes eu tenho um pouco mais de liberdade para chegar na frente, para pisar na área, para criar mais jogadas em direção ao gol. É basicamente isso. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Você teve uma boa atuação diante do Corinthians, com o time jogando com a bola e usando os passes curtos e rápidos. A ideia é seguir assim diante do Atlético ou tentar jogar mais com velocidade e transição? Então depende muito da estratégia que o Atlético vai usar. O Corinthians a gente pôde ter um pouco mais a bola, a gente se movimentou um pouco mais no campo ofensivo. Com o Atlético a gente precisa ter um pouco mais de intensidade devido ao campo, que é um pouco diferente. Mas a gente vai sempre priorizar ter a bola e criar jogadas para o gol. Pergunta de Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Será o primeiro jogo do Juventude em gramado sintético no Brasileirão. Foi feita alguma preparação especial pensando nisso e qual a tua experiência nesse tipo de piso? A gente não fez nenhum tipo de preparação específica para o jogo, até porque nós temos muitos jogadores que jogaram contra o Atlético diversas vezes. Eu, por exemplo, estive no Atlético em 2015 e 2016, quando o gramado foi implementado na arena. É um campo rápido, mas é um campo bom. A gente tem que procurar se adaptar o mais rápido possível, procurar ter atenção nos primeiros 15 minutos. É aquele período de adaptação e a equipe deles exploram bastante esse período de adaptação do time adversário. E aos poucos a gente procurar se adaptar o mais rápido possível e procurar criar chances de gols para vencer. Isso é importante. Pergunta de Rodrigo Cordeiro, da RBS TV. O fato do Juventude ter sofrido gols nos últimos sete jogos preocupa o grupo? E de que forma é possível reverter essa situação na partida de sábado? Não, eu acho que não preocupa. É lógico que acende um alerta. A gente tem que procurar minimizar esses erros para que a gente não sofra nenhum gol. Não sofrendo gols, a gente vai estar mais próximo de vencer os jogos. Mas a gente tem que agir com naturalidade, continuar trabalhando, ter atenção, principalmente nos últimos minutos dos jogos, para a gente conseguir as vitórias. Pergunta de Thiago Nunes, da TV Papo Bybitcom. Bom, o adversário da próxima rodada não vem de uma sequência boa no Brasileirão. E a diferença para o Juventude é de apenas um ponto. Quais dificuldades vocês esperam enfrentar nesse tipo de confronto fora de casa? Além do piso, que é um piso diferente, o time do Atlético é um time acostumado a jogar na arena. É um time que tem toda uma filosofia já tem anos, que o seu jogo é desenvolvido especificamente para jogar ali, naquele tipo de piso. É uma grande equipe, uma equipe bem armada. Agora tem o Alto Ori à frente da equipe, que é um treinador multicampeão. A gente tem que ter o máximo de cuidado e respeito por eles. Mas a gente também tem que ter personalidade, procurar vencer e nos impor, procurar impor os nossos jogos, como a gente tem feito nos últimos jogos contra o Corinthians, aqui em casa também. Então é mais ou menos isso, a gente tem que procurar ser mais efetivo. Pergunta de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. O Juventude está a cinco jogos sem vencer na Série A e se aproximou da zona de rebaixamento. É uma obrigação do Juventude pontuar diante do Atlético, que vem de seis derrotas e um empate na competição? Então, nós tratamos como obrigação pontuar em todos os jogos, independente da fase que nós atravessamos, independente do nosso adversário. A gente tem desenvolvido uma filosofia de sempre entrar para vencer, de sempre se impor, de sempre colocar intensidade em cima do adversário. E eu acho que isso tem surtido efeito, principalmente no primeiro turno, ganhando grandes jogos como o Juventude ganhou. Eu acho que a gente tem que se preocupar no próximo adversário e passo a passo a gente vai crescendo na competição. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. A zona de rebaixamento se aproxima perigosamente. Como o elenco trabalha com o fato de ter jogado bem, porém sem vitórias e com empates antes da derrota para o Cuiabá? Então, a gente trata, como eu disse antes, com naturalidade. A gente sabe que a zona de rebaixamento tem nos assustado nas últimas rodadas, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. A gente tem que se concentrar e voltar todos os nossos esforços para o próximo adversário. Fazer o nosso melhor, com atenção, com disciplina, colocar em prática tudo aquilo que a gente tem trabalhado, as nossas características, as características dos nossos jogadores. Procurar nos impor em cima do próximo adversário e só assim a gente vai conseguir nos distanciar da zona de rebaixamento. Pergunta de Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Você acredita que o fato de o Atlético estar envolvido em outras duas competições interfere no foco deles nesse momento do Campeonato Brasileiro? Eu acho que essa é uma pergunta mais direcionada ao Atlético. Quem está lá que pode te responder isso. A gente trata como se ele tivesse foco total no Brasileiro. A gente tem que se preparar como se o adversário viesse com o melhor time possível, com a melhor escalação, com o melhor foco. Para a gente não ser surpreendido e a gente procurar fazer a mesma coisa. Entrar com a melhor escalação, com a melhor estratégia, com o melhor foco da equipe. Procurar fazer um bom jogo. A gente tem que se preocupar em ter um adversário competente, um adversário que é potente em casa. E a gente tem que fazer com que eles errem e a gente se aproveitar desses erros.